Música Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós estamos realizando esta conferência nesse último dia que nós estivemos aqui no Brasil e justamente estamos celebrando a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida que é uma festa muito importante para o Brasil não só do ponto de vista devocional mas também é uma espiritualidade que revela muitas coisas em relação ao Brasil e ao mundo então nós inclusive fizemos uma conferência sobre isso para mostrar esse significado simbólico de a imagem ter sido encontrada o corpo separado da cabeça então isso daí é extremamente significativo e mais ainda significativo o fato de que quando se encontrou o corpo depois se encontrou a cabeça e depois se uniu novamente a cabeça com o corpo e a partir dali veio a pesca milagrosa é importante inclusive nós lembrarmos desse acontecimento com essa ordem porque o corpo sem a cabeça é a igreja sem papa quando você encontra depois a cabeça então você tem justamente depois de todo esse esforço depois de toda essa consciência depois de toda essa retomada do catolicismo nós temos a possibilidade de ter a eleição de um verdadeiro papa e uma vez tendo a eleição de um verdadeiro papa ali se une a cabeça com o corpo então quer dizer que a igreja passa a ter um governo novamente e um governo conforme toda a lógica do catolicismo não um governo que ataca a própria vida do corpo mas um governo que dá vida àquele corpo como é o caso de todos os papas verdadeiros então a partir dali vem a fartura vem a renovação vem a graça de Deus então por isso nós podemos dizer que esse evento que aconteceu dessa aparição que não é uma aparição como Nossa Senhora pode aparecer para uma pessoa mas é uma aparição de uma imagem isso também é importante porque normalmente o protestantismo que é fruto desse movimento noachida promovido pelos judeus então o protestantismo sempre ataca o catolicismo e começa por atacar as imagens por quê? porque eles encontram fundamento no Antigo Testamento que de fato eles não seguem o Novo mas seguem o Antigo e ali no Antigo Testamento quando Deus ainda não tinha se revelado no mistério da encarnação e não tinha dado para nós uma imagem dele mesmo então era evidente que Deus nos proibia de ter imagens justamente para que a gente não fizesse uma imagem visível de um Deus que até então era invisível mas na medida em que Deus se tornou visível é isso que São Paulo diz na Carta aos Colossenses e não só se tornou visível mas fez questão de deixar impressa a sua imagem no Santo Sudário que por sua vez inspirou os ícones e que por sua vez deu todo o fundamento histórico e teológico para que a Igreja formulasse no segundo concílio de Nicea a importância das imagens então quando a Igreja ali nesse concílio estabeleceu contra os iconoclastas que estavam também seguindo a lógica dos judeus que nós não só podemos ter imagens de pinturas ou de esculturas mas devemos ter as imagens justamente porque essas imagens nos levam a consciência do mistério da encarnação que Deus não é mais invisível mas que Deus se fez homem e Deus se fazendo homem quer se comunicar para nós também através de imagens e não só ele ou seja Jesus Cristo Deus encarnado mas também a sua mãe e os seus santos então essa consciência é fundamental para o catolicismo então quer dizer que esta imagem que foi encontrada por isso que deu o nome de aparecida porque apareceu ali a imagenzinha essa imagem inclusive ela tem a sua importância por ser a virgem da conceição aí tem mais essa porque isso nos liga ao dogma da imaculada conceição que seria ainda proclamado 150 anos depois da aparição dessa imagem da virgem que representa Nossa Senhora imaculada na sua conceição e esse título de Nossa Senhora por excelência é o título que vai diretamente contra o espírito desse movimento maçônico que quis destruir a igreja e que conseguiu se implantar em todos os segmentos e em toda a sociedade para construir essa nova sociedade para construir essa nova igreja por que que a imaculada conceição vai contra por que porque ali não é somente um dogma mas são dois dogmas ou seja o dogma de que nós todos estamos contaminados com o pecado original e o dogma de que só ela foi preservada dessa contaminação e isso é muito importante por que porque a maçonaria que tem a sua origem na agnose nega que o ser humano seja contaminado contaminado nesse termo ou seja que nós estamos numa situação de perda nós estamos decaídos dessa graça dessa perfeição da criação original e portanto nós temos uma tendência para o pecado e nós temos a mente ofuscada justamente por causa desse problema ali que aconteceu na origem quando Adão e Eva fizeram o rompimento desse vínculo com Deus e ali começou a desgraça do gênero humano então dentro da lógica maçônica aquilo que nós chamamos de pecado original que era o início desse problema para eles foi justamente o início da luz porque segundo eles essa serpente trouxe para Eva um conhecimento e é esse conhecimento que eles chamam de gnose que leva justamente os seres humanos a uma proximidade maior com a divindade então você veja que tudo em relação à Virgem Nossa Senhora de Aparecida é significativo simbólico extremamente importante não só para a época mas principalmente para os tempos de hoje porque essa imagem foi encontrada em 1717 e exatamente nessa mesma data foi fundada oficialmente a maçonaria na Inglaterra então é como se você traçasse uma reta e pudesse compreender ali a oposição daquilo que estava acontecendo na Inglaterra e daquilo que estava acontecendo no Brasil a Inglaterra se apresenta portanto como o lugar que na ocasião estava justamente fomentando a nova ordem mundial tudo nasceu dali tudo foi criado ali por isso que a maçonaria se desenvolveu ali porque justamente a partir do movimento anglicano eles colocaram para fora o Papa então podemos dizer que a Inglaterra foi o primeiro país a primeira nação que cortou realmente a cabeça do corpo separou a cabeça do corpo então foi por isso mesmo que ali na Inglaterra nasceu a maçonaria porque ali já estavam muito bem instalados os judeus já estavam muito bem instalados o sistema financeiro que iria depois patrocinar todas essas guerras e todas essas revoluções mesmo a revolução francesa que as pessoas chamam de francesa na verdade ela foi financiada pelo dinheiro da Inglaterra e tudo veio dali a mesma coisa na Rússia revolução que eles chamam de comunista e que dizem ali que as pessoas se revoltaram contra o que saia etc não tudo veio dinheiro da Inglaterra então é essa força da Inglaterra que começou a dissipar esse movimento com essa nova ideologia anticatólica que depois vai invadir o mundo inteiro entretanto no Brasil ali no rincão lá das margens do rio Parnaíba dali saia essa imagem da Virgem Imaculada então o Brasil representa o que nessa ocasião representa os limites desse grande império português que ainda restava como o último bastião a última força verdadeiramente católica então você pode ter certeza que nós estamos falando de dois extremos 1717 estamos em dois extremos o Brasil ultracatólico a Inglaterra já contaminada pelo anglicanismo e pelo nascente espírito maçônico então nessa ocasião vai acontecer a aparição dessa imagem que já mostra o problema do mundo desde 1717 o problema do mundo foi isso uma crise de autoridade se separou o corpo da cabeça a cristandade ficou desorientada por quê porque num primeiro momento se perdeu a conexão com o Papa mesmo que ainda estava ali um verdadeiro Papa mas cada vez mais esse Papa era mais desprezado mais colocado de escanteio e as pessoas já não davam mais importância para o magistério do sucessor de São Pedro e foi justamente com o crescente espírito galicano ou podemos dizer também crescente espírito de desprezo ao magistério e autoridade do Papa que nós fomos progredindo na instalação desta nova ordem que foi instalada com sucesso principalmente a partir da segunda guerra mundial então nós estamos falando dessas coisas coisas que nós já sabemos mas hoje nós queremos ressaltar o problema porque nós estamos mostrando para as pessoas que aquilo que eles queriam fazer em 1717 hoje eles já chegaram no seu ponto final de consumação então por exemplo nós podemos ler esse livro de Monsenhor de La Suisse que se chama A Conjuração Anticristã e que diz ali olha o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da igreja católica então veja bem o título esse é um livro de 1910 e em 1910 ele está falando para nós que nós estamos nas ruínas da igreja católica em processo de erguer um templo maçônico em cima não é ao lado não é em cima eu acho muito interessante que as pessoas hoje em dia com esse protestantismo que está se instalando para toda a parte no Brasil não querem ter imagem de forma alguma mas em todas as cidades inclusive nessa você entra está lá o templo maçônico instalado nas entradas das cidades nas rotatórias você vê ali símbolos maçônicos ou até templos inteiros construídos para que as pessoas percebam olha quem que manda aqui a maçonaria em todos os lugares você pode ir para o lugar mais longe do Brasil é ali que você vai ver a maçonaria instalada então isso aí não foi da noite para o dia isso foi um processo por quê? porque eles sabiam que precisava não só dominar a Inglaterra dominar a Europa mas precisava também chegar nos últimos rincões daqueles lugares evangelizados pelos cristãos pelos católicos verdadeiros fiéis ao Papa então você veja que ali no século XVIII eles já estavam fazendo guerra contra os jesuítas expulsando os jesuítas do Brasil da América do Sul de todos os lugares por quê? porque a ordem dos jesuítas era a última ordem religiosa que ainda guardava essa fidelidade total ao Papa os bispos já não tinham mais isso e as outras ordens religiosas por mais que elas ainda tinham uma fidelidade elas já estavam muito debilitadas e destruídas então os jesuítas que já constituíam um grande império ali no século XVIII tinham muitos colégios tinham muita influência e estavam sendo missionários nos países que estavam ali longe da Europa e esses países longe da Europa como o Brasil ou outros países da Ásia ou mesmo da África eram ameaças para essa nova ordem por quê? porque se os jesuítas conseguissem ali instalar verdadeiramente reinos católicos eles não iam conseguir destruir o poder do Papa porque mesmo que o Papa perdesse na Europa ele ia ter lugares que ainda guardariam a verdadeira fé e a verdadeira autoridade católica então eles começaram a atacar para todo lado então você vai vendo o segmento desse processo e justamente poucos anos depois a partir de 1750 é que você vai ver se instalar no poder Marquês de Pombal quem foi o Marquês de Pombal? foi um homem iniciado na maçonaria justamente na Inglaterra quando ele era embaixador de Portugal ali em Londres e esse homem volta para Portugal com todos esses poderes com toda essa força e com essa missão de destruir o reino católico que Portugal ainda guardava então por isso que ele fez guerra contra os jesuítas porque os jesuítas estavam muito bem afinados com o reino de Portugal em todas as missões que eles faziam no mundo inteiro seja na Ásia seja na América principalmente também na África então a partir dali começou realmente esse rompimento então nós vemos que a coisa foi muito forte no sentido de destruir o poder do Papa porque o poder na verdade dos jesuítas ou de outras ordens religiosas era o poder do Papa e o poder do Papa é o poder do vigário de Cristo portanto o poder do próprio Cristo então isso é que é muito importante as pessoas perceberem porque hoje em dia se ensina um catolicismo errado mesmo nos meios tradicionalistas outro dia nós vimos aí uma entrevista daquele bispo Atanasio Schneider que é um mestre do galicanismo pessoa completamente desviada da fé católica mas que se apresenta como um bispo tradicionalista um dos poucos que ainda mantém ali a missa tradicional e tudo mais e ele teve a capacidade de dizer nessa recente entrevista o seguinte não porque Cristo é mais importante que o Papa não quer dizer uma frase puramente protestante porque todo mundo sabe que Cristo é mais importante que o Papa mas ninguém diz isso por quê? porque quem recebe o servo recebe o Senhor e Jesus mesmo disse quem vos recebe a mim recebe então quando nós temos devoção temos obediência temos amor ao Papa essa devoção essa obediência esse amor se volta para o próprio Cristo e assim também para cada superior legítimo da igreja então quer dizer que não leva ninguém a verdadeira fé esse discurso de simplesmente dizer não o Francisco está fazendo isso está fazendo aquilo mas ele não é sempre infalível e temos que desprezar o Papa e temos que fazer considerações contra ele porque Cristo é mais importante que o Papa e isso que importa o que o Vaticano II também mesmo que seja um concílio católico a gente pode desprezar porque aquilo ali não é maior do que a igreja maior do que o Papa quer dizer essas coisas levam as pessoas somente a confusão e a perda de energia naquilo que realmente é necessário porque a igreja é algo muito simples a igreja é um organismo então quer dizer que o Papa o concílio a igreja tudo é uma coisa só unida com Cristo é o corpo místico de Cristo é isso que nós aprendemos então se o Papa fosse verdadeiro e legítimo Papa então nós tínhamos que estar sempre com ele e se o concílio Vaticano II fosse um verdadeiro e legítimo concílio nós deveríamos simplesmente obedecer e fazer aquilo ali para que aquilo seja o bem da própria igreja mas quando nós percebemos a contradição então nós percebemos também que alguma coisa está estranha e é por isso que a gente continua essa argumentação porque essa argumentação não é fácil mas ela é uma argumentação evidente e isso quer dizer que Francisco que se apresenta como Papa e que representaria a autoridade católica na verdade é uma cabeça separada do corpo porque ele ali é simplesmente alguém que usa de toda a estrutura da igreja para poder destruir o trabalho dos papos e destruir toda a fé católica então ele não passa de um servo desse templo maçônico e o concílio Vaticano II que se apresenta como um concílio como os outros na verdade é justamente a instalação dessa nova igreja que não passa de um templo maçônico erguido em cima das ruínas da igreja católica alguém poderia dizer não mas a igreja católica estava muito bem em 1962 nós podemos falar em ruínas mas quando nós falamos em ruínas da igreja nós estamos nos referindo ao critério místico critério místico significa o seguinte que quando você vê que as pessoas já não tem mais a fé e que as revoluções e as guerras conseguiram tirar toda a estrutura dessa base religiosa teológica e espiritual da igreja então mesmo que você vê os prédios ou mesmo que você vê toda a estrutura funcionando perfeitamente nós falamos sim de ruínas porque a igreja católica como está muito bem descrito aqui nesse livro já estava em ruínas a partir do século XX então nesse sentido é que a gente entende como que eles chegaram a esse objetivo e isso hoje se tornou muito evidente então dou aqui um exemplo interessante agora recentemente Francisco nomeou como cardeal um arcebispo que se chama Jean-Paul Vesco ele vai ser cardeal agora no próximo consistório então quer dizer que cada consistório que ele fez para eleger os cardeais ele conseguiu ir atrás dos piores e ali colocando os piores ele garante que o templo maçônico vai continuar existindo em cima das ruínas da igreja católica e as afirmações desse homem prova que ele ou é maçom ou ele tem todas as ideias da maçonaria bem claras porque ele diz inclusive o seguinte que Francisco é revolucionário e que nós temos que apoiá-lo porque agora ele entendeu que não é a conversão que importa mas o que importa é a fraternidade essa frase é totalmente maçônica e ele diz inclusive que nós devemos apoiar Francisco porque Francisco também entendeu que não é o batismo nem a inserção a igreja católica que salva uma pessoa mas a sua capacidade de ser amigo e de ser companheiro dos outros então com isso você percebe que a destruição da fé e esse movimento de colocar tudo de forma horizontal e colocar o ser humano acima de tudo e Deus simplesmente a serviço do ser humano faz com que nós tenhamos uma estrutura uma doutrina de uma igreja que não está a serviço da doutrina do catolicismo mas uma igreja que está totalmente trabalhando para que prevaleçam as ideias da maçonaria então aqui nós estamos fazendo essa recapitulação histórica principalmente para mostrar a importância deste evento simbólico que foi a aparição desta imagem de Nossa Senhora em sintonia com aquilo que aconteceu no Brasil e no mundo a partir dessa época ou seja do começo do século XVIII então nós estávamos dizendo também que o Marquês de Pombal colocou todos os jesuítas num barco e mandou esse barco para Roma falou assim vocês vão lá para Roma conversa com seu chefe para ele arrumar um lugar para vocês que nós não queremos vocês em nenhum lugar mais do reino de Portugal então esse foi um movimento fortíssimo e de repulsa total aqueles que estavam ali sendo os educadores daquela nação inclusive Portugal teve muita dificuldade de encontrar depois professores mestres e tal para continuar conduzindo aquelas escolas porque os jesuítas faziam tudo ele colocou todos esses padres num barco e falou assim vai para Roma agora o barco vai lá para Roma e lá vocês resolvem com o seu chefe já que vocês gostam tanto dele o que vocês vão fazer da vida porque aqui vocês estão desempregados estão de uma arrogância de uma violência impressionante e justamente em 1755 veio o terremoto e muitas pessoas em Portugal mesmo na época do terremoto perceberam que aquilo era um castigo de Deus e eles viram olha isso está acontecendo porque nós chegamos num tempo onde vocês estão perseguindo a igreja e onde nós vamos ver uma grande perturbação na sociedade a partir dali e a partir desse momento nós vamos ver como que vai avançar esse processo de destruição da fé e de destruição do catolicismo então o terremoto foi muito significativo mesmo assim eles aproveitaram do terremoto porque eles conseguiram silenciar as vozes proféticas que anunciavam aquele tempo de desgraça de calamidade eles prendiam inclusive padres que estavam pregando e dizendo como eles fazem hoje em dia se você diz não olha isso aqui não está bem isso aqui é errado isso aqui é uma coisa para enganar as pessoas eles vão lá prendem censuram a mesma coisa fizeram torturaram prenderam expulsaram aquelas vozes proféticas que mostravam que o terremoto de Lisboa era um sinal aí depois reconstruíram a cidade fizeram as pessoas acharem tudo muito bonito e assim eles vão continuando então o mesmo espírito de Marquês de Pombal é o mesmo espírito que estava com João XXIII falso papa quando ao entrar no poder começou a dizer ah tem muitas vozes aí que se dizem proféticas dizendo que nós estamos no fim do mundo tempo de calamidade tempo de dificuldade e tal não nós temos que confiar no homem temos que acreditar no progresso acreditar nessa nova civilização e achar tudo bom porque a igreja se adapta a essa nova realidade e a igreja está sempre feliz desde que o homem esteja feliz então segundo esse entendimento maçônico dessa nova igreja o que vale é o progresso e a felicidade terrena do homem enquanto que na lógica católica de todos os tempos o que vale é a vontade de Deus e a felicidade eterna do ser humano não a felicidade terrena mas continuando esse processo de destruição da fé e de destruição do catolicismo aqui no Brasil foi que eles promoveram ao mesmo tempo que expulsavam os jesuítas e que destruíam a possibilidade das ordens religiosas se instalarem então eles controlavam o clero secular que ou era maçônico ou era de certa forma coligado com a maçonaria e dominando a igreja dominando as estruturas políticas eles foram trabalhando para que o Brasil não conseguisse ser um reino católico e dar segmento àquilo que tinha recebido de Portugal então por isso que eles formaram Dom Pedro I nessa mentalidade e infelizmente quando a corte de Portugal voltou para a Europa depois que Napoleão já tinha destruído todas as estruturas cristãs porque as guerras napoleônicas foram feitas para isso Napoleão trabalhava diretamente com a maçonaria então devastou a Europa fez um novo quadro geopolítico isso aí já era esse ideal maçônico trabalhando para fazer essa nova ordem então quando Napoleão cumpriu a missão deles eles prenderam Napoleão os próprios que financiaram Napoleão falaram não você já deu o que tinha que dar porque também a França não pode crescer tanto porque a França sempre foi um perigo porque a França tem uma capacidade enorme de recuperar a consciência católica que a história ali é muito forte assim como Portugal também e tiraram Napoleão de cena e começaram a reorganizar as coisas mas eles sabiam onde que eles queriam chegar por isso que não só voltou o rei Dom João VI mas toda a corte e a corte era necessária por quê? porque era necessário que existisse um ambiente católico com pessoas de alto nível cultural e de uma raiz cristã profunda para que o Brasil mantivesse esse senso católico então Dom Pedro I praticamente ficou sozinho e ele não tinha uma estrutura e uma formação católica suficiente para poder se sustentar e poder dar a resposta que precisava ser dada para aquela invasão maçônica que estava acontecendo no Brasil então num primeiro momento ele proíbe a maçonaria e num segundo momento ele começa a ser instrumentalizado pela maçonaria até porque ele vivia sob chantagem por causa das coisas abomináveis que ele fazia então esse homem foi um instrumento do mal e há muitas pessoas hoje em dia de direita e tudo que exaltam a figura de Dom Pedro I e exaltam inclusive a figura de José Bonifácio que é o grande articulador maçônico que instrumentalizou primeiro o pai e depois o filho também Dom Pedro II então essas coisas que a gente tem que ter consciência porque a gente aprende a história do Brasil de forma totalmente deturpada e a gente acha que o Brasil não o Brasil é um país católico mas católico da onde? o Brasil tem uma origem católica mas o Brasil já começou a perder quando Nossa Senhora apareceu ali naquela imagem da Conceição e é por isso que a gente tem que se apegar a Nossa Senhora Aparecida não somente de forma devocional como faz a maioria das pessoas achando que não eu tenho aqui uma imagenzinha eu invoco Nossa Senhora já é suficiente não não é só isso é você perceber também que ela é nossa mãe ela luta contra os espíritos das trevas e que ela está também nos pedindo para nós sermos fiéis ao catolicismo e nós temos a verdadeira religião porque com certeza o Brasil tem uma importância na restauração do verdadeiro catolicismo e da verdadeira cristandade então isso aí eu acredito que vai acontecer até porque quando nós lemos o livro do Apocalipse ali diz muito bem que o dragão fez guerra contra a mulher o dragão fazer guerra contra a mulher é exatamente isso não é só o comunismo esse dragão não é só o comunismo não é só a TL como falam os grupos de direita que tem aí no Brasil mas o dragão é todo esse corpo místico do diabo esse corpo místico do diabo também é a igreja moderna esse templo maçônico que foi construído no Vaticano e também toda essa estrutura todo esse organismo que trabalha contra a verdadeira religião então é um organismo político que também está ligado a partidos de direita que também está ligado a partidos que se dizem tradicionais ou monarquistas mas que protegem a maçonaria e que estão realmente inseridos no espírito maçônico porque o espírito maçônico é esse espírito liberal e esse espírito liberal foi avançando de tal forma que Dom Pedro I fez essa proclamação dessa independência aqui no Brasil que na verdade essa independência simbolicamente falando é um ritual satânico por quê? porque é um rompimento mais um rompimento mais uma etapa do rompimento do corpo da com a cabeça e isso aí também você veja que cem anos depois de encontrarem a imagem de Nossa Senhora Aparecida ele vai lá e proclama a independência do Brasil em relação a Portugal só que Portugal é a raiz católica é a raiz de autoridade é a raiz ligada ao Papa que ainda tinha pelo menos alguma referência mesmo com essa ação do Marquês de Bombau e de outros entretanto essa independência esse rompimento não só com a origem do Brasil mas também com a raiz católica do Brasil e com o Papa então a independência proclamada por Dom Pedro I já era mais um passo para fazer uma nação maçônica aqui no Brasil então isso que aconteceu depois que ele fez o serviço sujo que é essa independência aí os maçons tomaram conta falaram assim agora você pode ir embora então eles mesmo em todas você pode ler a história de forma mais detalhada porque aqui a gente não vai entrar em detalhe mas é interessante como que esse Dom Pedro I foi em todos os momentos um palhaço uma pessoa que estava ali sendo manipulada o tempo todo e ele ao fazer o serviço sujo depois eles levavam ele para outro lugar foi o que aconteceu foi para Portugal ficou ali sendo Dom Pedro IV mas para defender os princípios liberais e revolucionários e ele fez guerra contra Dom Miguel que era um rei católico irmão dele imagina então quer dizer todo um processo de destruição daquele reino que tinha sido fundado pelo próprio Cristo porque foi Cristo que fundou o reino de Portugal não foi outra pessoa para que Portugal fosse uma nação que trabalhasse para a glória dele em todos os lugares do mundo então Portugal tinha uma missão especial e única de levar o nome de Cristo em toda parte do mundo uma missão extremamente importante que Portugal cumpriu muito bem mas que através do Brasil você veja bem daqui voltou a desgraça e ali veio Dom Pedro IV quer dizer o mesmo Dom Pedro I ali lutando contra o seu irmão fazendo guerra e derrotando o seu irmão e veja um nome significativo porque Miguel São Miguel São Miguel Arcanjo e Pedro quer dizer uma inversão do verdadeiro papado percebe quer dizer tudo bem simbólico se a gente analisa cada coisa a gente vai vendo que Satanás está ali presente e dessa forma esse homem que era muito ruim foi péssimo para sua esposa Leopoldina que era uma pessoa de raiz profundamente católica veio da Áustria e que tinha uma grande repercussão uma pessoa de altíssimo valor e justamente por causa dessa raiz que ainda restava é que o Brasil ainda quis se levantar de novo com a princesa Isabel e a princesa Isabel justamente uma mulher católica se tornou a outra ameaça então como essas pessoas que estavam ali trabalhando para a maçonaria perceberam o perigo então eles falaram olha vamos usar o máximo possível do Dom Pedro II que ele foi formado no liberalismo ele vai nos ajudar mas na hora que ele já estiver velhinho a gente tem que colocar ali a república e aí foi fundada a república maçônica no Brasil e são dados que as pessoas comemoram inclusive nós temos mania de levantar a bandeira do Brasil achando que essa é a nossa nação e eu faço hoje esse apelo para a consciência brasileira também se você é verdadeiramente alguém que ama o Brasil e ama Nossa Senhora e ama o reino da nossa nação católica então não levanta essa bandeira não essa bandeira é republicana positivista contrária aos princípios da verdadeira religião católica então eu faço até questão de mostrar esse brasão aqui para as pessoas terem uma sugestão quem sabe no futuro o Brasil se restaure e tenha esse brasão católico com essa cruz azul que representa justamente o manto de Nossa Senhora Aparecida essa é uma sugestão mas na verdade não tem que levantar a bandeira a gente tem que levantar o brasão porque justamente Portugal tem o seu brasão com as cinco chagas essa é a nossa origem as cinco chagas de Cristo estão ali representadas e da mesma forma o Brasil tem a sua origem em Portugal a restauração do catolicismo deve necessariamente levar a restauração do reino de Portugal Brasil e Algarve quer dizer todo esse reino católico que é a verdadeira origem dessa estrutura espiritual que o próprio Cristo fundou então é isso que nós estamos pregando hoje por isso que nós vemos aqui o avanço dessa república e essa república que se diz democrática está totalmente aliada com a maçonaria no mundo inteiro e está a serviço dessa nova ordem mundial então não tem como você dizer que essa república pode se converter ou que essa república pode se tornar um dia um reino cristão você tem que negar necessariamente todos os valores dessa origem republicana para você recomeçar aquilo que verdadeiramente deveria ter sido na medida em que nós estamos dizendo que o corpo foi separado da cabeça então isso não significa somente a lógica de separarmos a igreja de um verdadeiro papa mas também separarmos as nações da sua verdadeira autoridade católica legítima que deveria governar essas nações a serviço de Cristo e do Evangelho então por isso que Nossa Senhora Aparecida é muito mais do que só revelar o que está acontecendo hoje esse mistério impressionante da iniquidade instalado no Vaticano em um templo maçônico onde nós temos um falso papa governando a igreja e os católicos que pensam que estão tendo um verdadeiro papa agindo com boa intenção e sendo governados por pessoas que têm uma fé maçônica e não uma fé católica então isso é o mais grave mas não só isso mas também todas as nações que perderam a sua cabeça ou seja as verdadeiras hierarquias aquelas autoridades aquelas dinastias daquelas pessoas que eram formadas para governar aqueles povos em nome de Cristo isso é de uma beleza de uma grandeza impressionante se nós realmente tivermos boa vontade de procurarmos na história e conhecermos os verdadeiros reis católicos não só de Portugal mas de outras nações do mundo você vai ficar maravilhado de ver o que é um verdadeiro poder a serviço de Cristo tem nada a ver com o que nós estamos vendo hoje com essas repúblicas que se dizem democráticas então nesse sentido é que você vê o avanço dessa crítica e dessa estrutura de poder sempre contrária ao poder de Cristo na Terra que é o poder do seu vigário o poder de um verdadeiro Papa Católico então por isso mesmo quando Rui Barbosa que era um elemento que trabalhou muito forte para a república quando ele escreveu esse livro O Papa e o Conselho ele estava justamente fazendo o possível para não permitir que as pessoas aderissem ao dogma da infalibilidade papal esse livro muito importante uma citação aqui que eu estou fazendo hoje mas você perceba que o próprio Rui Barbosa ele faz de certa forma uma defesa da infalibilidade melhor do que os galicanos de hoje que se dizem de direita e que se dizem católicos então eu pego a citação aqui que essa citação é interessante porque ele fala contra a infalibilidade durante todo esse livro mas ele diz aqui uma coisa que a gente deve notar ele diz aqui portanto a certeza e a infalibilidade assentam no terreno positivo dos fatos a igreja não se arrisca a escavação de doutrinas ignotas desconhecidas não procura criar novidades conserva e protege apenas o seu patrimônio hereditário olha aí veja o liberal Rui Barbosa falando a favor do catolicismo o sentido de qualquer decisão de uma junta de bispos reduz-se a este nossos antecessores tiveram essa crença nós também a temos e como nós hão de tê-la nossos sucessores está vendo pelo menos ele é sensato ele percebe que a igreja está baseada nessa tradição olha eles acreditaram no passado nós acreditamos hoje a infalibilidade está nisso nós não mudamos nós conservamos a fé e nesse ponto ele concorda com a infalibilidade agora esses atuais aí centro Dom Bosco e companhia eles não percebem nem sequer isso eles não percebem que não conservando a verdadeira fé a pessoa prova que não é infalível prova que não é papo mas o Rui Barbosa teria pelo menos essa visão à medida em que ele diz também uma grande sociedade uma igreja inteira não está disposta a se encarecer a si mesma nem a jactar-se temerariamente vaidosa de uma inspiração superior como foi por exemplo a de João 23 dizendo não o Espírito Santo que está me iluminando agora eu vou criar um conselho vou criar uma igreja nova não a verdadeira igreja não está disposta a isso o próprio Rui Barbosa reconhecia não passa por tentação de fazer preponderar pareceres ou inventos subjetivos naturalmente entregue a si mesma circunscreve-se aos limites da tradição e da crença universal e permanente é uma frase extremamente bem colocada aqui de Rui Barbosa para definir a infalibilidade papal então ele diz que a igreja naturalmente entregue-se a si mesma quer dizer que ela está ali olha nós somos a igreja a gente é sempre assim pronto então ela circunscreve-se aos limites da tradição e da crença universal e permanente e isso é infalibilidade e isso é a igreja católica então quer dizer que só essa frase de Rui Barbosa no livro que fala contra a infalibilidade papal prova que nós estamos ultrapassando todos os limites que até mesmo os liberais podiam supor que a igreja podia chegar então por isso que nós devemos nos ater ao documento que aqui eu faço a citação também do Papa Leão XIII que se chama Humano Genus que foi escrito justamente no fim do século XIX para mostrar que a seita maçônica é muito mais perigosa do que nós estávamos imaginando e a partir dali perceber que nós devemos ser contrários não somente a entrar na maçonaria mas também ser contrários a todos os ideais e todas as doutrinas maçônicas então por isso que diz o Papa Leão XIII nessa encíclica tão logo a constituição e o espírito da seita maçônica foram claramente descobertos por manifestos sinais de suas ações pela investigação de suas causas pela publicação de suas leis e de seus ritos e comentários com a frequente adição do testemunho pessoal daqueles que estiveram no segredo esta sé apostólica denunciou a seita dos maçons e publicamente declarou sua constituição como contrária à lei e ao direito perniciosa tanto à cristandade como ao Estado e proibiu qualquer um de entrar nessa sociedade sob as penas que a igreja costuma infligir sobre as pessoas excepcionalmente culpadas então quer dizer que o Papa Leão XIII já advertia aquilo que os outros papas antes dele já tinham feito ou seja de que qualquer católico era proibido de entrar na maçonaria e se entrasse teria as penas para as pessoas excepcionalmente culpadas e ele diz também mais na frente nesse documento que a seita da maçonaria mostra-se insolente e orgulhosa de seu sucesso quer dizer que lá no século XIX ela já estava com grande sucesso então sempre trabalhando no sentido de cortar a cabeça do corpo ou seja destruir a autoridade do Papa destruir a autoridade dos reis católicos verdadeiros colocar aquilo que está embaixo em cima então esse é o princípio maçônico colocar o que está embaixo em cima e inverter a ordem através do caos na sociedade cristã fazer imperar a ordem maçônica ou seja a nova ordem mundial contrária a Cristo então diz aqui e parece que ela não colocara limites a sua pertinência seus seguidores ajuntados por perversos acordos e por conselhos secretos ajuntam-se uns aos outros e excitam-se uns aos outros a uma audácia nas coisas malignas um ataque tão veemente exige uma igual defesa então naquela época que a igreja tinha que ter feito uma defesa verdadeira para esse ataque veemente da maçonaria em todo o mundo especificamente que todos os homens de bem formem a mais abrangente associação possível de ação e de oração nós imploramos a eles portanto com corações unidos a permanecer unidos e firmes contra as forças das seitas que avançam e em aflição e súplica estender as suas mãos a Deus orando para que o nome de cristão possa florescer e prosperar e que a igreja possa desfrutar da sua necessária liberdade e que o erro difundido possa dar lugar à verdade ao vício e à virtude tomemos como nossa auxiliadora intercessora a Virgem Maria Mãe de Deus Nossa Senhora Aparecida é ela que vai salvar o Brasil da seita maçônica dessa república maçônica e de todo esse espírito satânico contrário a Cristo só ela pode salvar o Brasil é nela que nós temos que nos colocar sob o manto azul de Nossa Senhora Aparecida para que ela que desde o momento da sua concepção está vendo aqui derrotou o satanás maculada na sua concepção possa mostrar o seu poder sobre essas seitas malignas nas quais revive o quanto mais espírito do demônio juntamente com a sua perfidia insumissa e enganosa está vendo destruindo as verdadeiras autoridades imploremos a Miguel o príncipe dos anjos celestes que lançou fora o infernal inimigo e a José o esposo da Santíssima Virgem patrono celeste da igreja católica e os grandes apóstolos Pedro e Paulo os pais e campeões vitoriosos da fé cristã por seu patrocínio e pela perseverança na união da oração nós esperamos que Deus irá misericordiosamente e oportunamente socorrer o gênero humano que é rodeado por tantos perigos então que Nossa Senhora possa vir em nosso socorro que o Brasil seja protegido que o reino católico de Portugal e do Brasil se restaure e que nós possamos vencer com a graça de termos novamente um verdadeiro Papa que possa unir a cabeça o corpo e assim todos unidos na verdadeira fé sejamos vitoriosos contra Satanás e contra as seitas maçônicas que estão a seu serviço que Deus seja bendito para sempre que nos ajude e nos proteja Amém Amém